Antes de eu estar mesmo no método, antes de eu conhecer o Emerson e começar mesmo, a média de todo o tempo aí era R$3.000,00. Acho que mês de janeiro, que eu fiz aquela semana grátis, e daí fiz a inscrição para fazer com a turma de final de janeiro. Porque eu comecei mesmo, o primeiro mês que eu fiz, que cheguei a fazer, vendi R$19.000,00 no mês de fevereiro. Primeiro mês de método? No mês de março eu cheguei a R$22.000,00. Quanto você vendeu em março, Romer? R$22.000,00. R$22,00. R$22.000,00. Agora é maio, estamos se encaminhando para fazer de novo os R$20.000,00, né? Abriu você vendeu quanto? Abriu eu vendi R$18.900,00. Na verdade, eu tinha até umas vendas. Umas vendas ali que estavam para fechar os R$20.000,00 e acabou... Me deu uns imprevistos e aí acabei não fechando. Mas eu não acreditava que eu poderia chegar a vender um valor desse. Na verdade, o que acontecia? Eu estava sempre trabalhando no tradicional e naquela de... Vendia, fazia vendinhas. Fazia vendinhas, eu dei para dar uma ajuda ali. Nisso você estava trabalhando no tradicional? Sempre eu estava no tradicional. Hoje eu vivo do negócio, eu não tenho outra renda nenhuma. Na verdade, é que você me perguntou qual que era a dificuldade. O que era a minha dificuldade? A dificuldade era porque a zona de conforto, de estar ali ganhando um valor, não era muita coisa não. Porque ultimamente eu trabalhava, nos últimos quatro anos aí, eu estava trabalhando como agente funerário. Mas eu já vinha falando que eu precisava me cuidar do meu negócio. Em dezembro eu já comecei a ver alguma coisa do Emerson François e tal, e comecei a ver aquilo ali, até que eu falei um dia, eu vou fazer esse negócio aí. Ou seja, imagine, hoje eu tenho cadastrado dentro do meu sistema ali, eu tenho 200 e... em torno de uns 200... Se não me falha a memória, 215 clientes. Mas em Bituva eu tenho 35 mil habitantes, e eu tenho 215 clientes só. Até o final do ano eu vou chegar a 500 clientes. Provavelmente eu vou estar dobrando a minha venda. E a questão dos produtos, eu ainda, quando saindo do tradicional, ainda tinha alguma coisa que eu recebia fora do negócio, né? E hoje eu não tenho estoque. Se eu pegar minha mala hoje aqui, uns 4 mil de mercadoria ali dentro, porque hoje ainda chegou mil e poucos reais que eu comprei. A partir do momento que você tem uma clientela vendendo produtos que todo mundo consome. É o que eu falei. Eu comecei a enxergar, através disso aí, de que nós temos um produto na mão que todo mundo usa e que a minoria das pessoas sequer conhecem nessa marca. A partir do momento que você acreditar, acreditar primeiro em você mesmo, né? E saber que você é capaz e que... Ah, mas tem gente que a maior desculpa das pessoas, hoje é falar assim, não, eu comecei a vender, mas ninguém me pagou. Como assim ninguém me pagou? Não existe, né? Mas é a desculpa, né? Ah, eu não vendo porque tem um monte de gente vendendo. Então, tudo é uma desculpa que a gente inventa pra nós mesmos. E aí, curtiu esse conteúdo? Porque nessas datas aqui, ó, eu vou fazer um evento 100% online e gratuito, chamado Destravar das Vendas Rinodê, onde eu ensino o caminho pra se fazer 20 mil reais por mês em até 90 dias. Isso em vendas de produtos Rinodê. E se você quiser participar desse evento, vai ser incrível, vai ser uma semana de treinamento, três aulas, comunidade, uma série de atividades. É só você clicar na descrição do vídeo e se inscrever gratuitamente.